Vamos para o Vale do Aço, um homem de 41 anos foi preso por agredir e ainda manter a mulher em cárcere privado no bairro Iguaçu, em Patingo. Os policiais militares usaram balas de borracha, spray de pimenta e pistola de impulso elétrico para dominar o agressor. Gisele Ferreira chega para contar esse caso para a gente. Boa tarde, Gisele. Boa tarde para você, Saulo. Boa tarde para quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. E foi o filho da vítima, um jovem de 18 anos, que pediu ajuda, os vizinhos pediram para que chamassem a polícia militar. A mulher estava trancada em uma varanda e tinha o rosto com ferimentos. O homem estava muito alterado, com uma faca na mão e foi bastante complicado para que a polícia pudesse libertar essa mulher dessa situação, viu? Ele chegou a tentar agredir os policiais, jogaram uma grelha de churrasco nos militares que estavam ali e também usou um espeto de churrasco para poder tentar afastar os policiais daquela situação. Mas o homem acabou sendo mobilizado, de acordo com o politinho de ocorrência, para poder conter este agressor. Foi necessário utilizar arma de choque e efetuar um tiro de bala de borracha contra este agressor. E aí a polícia conseguiu, então, contê-lo, algemá-lo e ele foi caminhado para a UPA e depois levado para a delegacia de polícia civil. A mulher contou o seguinte aos militares, que eles estavam em um relacionamento, havia cerca de dois anos e que em dois meses, aproximadamente dois meses, eles resolveram morar juntos. Mas a mulher havia decidido que não dava mais certo e estava esperando que ele saísse por livre e espontânea vontade da casa dela, o que não teria acontecido. Agora, o agressor, ele negou todas as acusações, disse que foi ele que foi mantido em cárcere privado, que a mulher, inclusive, ela se jogou contra uma parede para simular que ele havia agredido ali. E ele disse também que era ela quem não queria sair do local. Enfim, são duas versões que serão investigadas pela polícia civil, que inclusive esteve no local, realizou ali todos os trabalhos da perícia, né, que serão pertinentes aí para o trabalho de investigação. A faca e o espeto utilizados pelo homem para agredir a mulher e os policiais e tentar agredir os policiais foram apreendidos e também encaminhados para a delegacia de polícia civil. Saulo. Obrigado, Gisele Ferreira, pelas suas informações aí do Vale do Aço. Obrigado, Gisele Ferreira. Obrigado, Gisele Ferreira.